Deu supar pra até cansar a mão de tanto que ele bateu numa mulher na cidade de São Manuel. A gente trouxe esse caso aqui no balanço geral. Teve um que ele deu, ela caiu inerte, ele foi lá e plantou de novo, cinco dedos, contra a fuça dela. É aí que ela ficou desnorteada, quase morreu. E a justiça chegou a esse entendimento. Qual é o entendimento agora dessa história toda, Ana Paula Gonçalves? Pois é, né? Que história essa, hein, Rodrigo? Violência contra a mulher aí. E olha, a Polícia Civil de São Manuel indiciou, então, por tentativa de homicídio doloso, duplamente qualificado, este homem, né, que agrediu aí a chutes, né, a mulher de 37 anos com socos e chutes, né, como você bem falou aí, olha, parece que não se cansava de bater na pobre da mulher, que já estava, inclusive, caída ali no chão, caiu, bateu a cabeça em um carro, ficou desmaiada na sarjeta e mesmo assim o agressor continuou agredindo esta mulher. São cenas realmente lamentáveis, chocantes, que mostram aí o descontrole do ser humano, né, em muitas situações, hein, Rodrigo? A mulher perdeu dois dentes da frente por causa desse espancamento, ela é casada, tem dois filhos e agora esse agressor, né, vai ser indiciado, então, por tentativa de homicídio doloso duplamente qualificado. A agressão foi capturada aí por imagens de câmeras de segurança da região central da cidade de São Manuel, onde fica aí este bar, onde aconteceu, em frente a este bar, né, aconteceu toda essa situação, e fica aí a pergunta, né, a que ponto chega, como nós já falamos anteriormente naquele outro caso, né, a que ponto chega o ser humano em determinadas situações, né, infelizmente agora, é uma pessoa que acabou sendo agredida, é, e ficou machucada com marcas muito profundas, muito além das marcas físicas, para essa mulher, com certeza, ela vai trazer uma marca emocional muito grande ao longo da vida dela, e um agressor aí que vai ter que responder na justiça por conta desta atitude, Rodrigo? Ah, ela me tirou do sério, e aí você se sente, então, no direito de espancar, né, não, Rodrigo, ele só bateu, opa, a justiça chega àquilo que a gente considera, inclusive, razoável, em todos esses casos, é razoável essa interpretação. Ele queria matar, ele bateu uma, bateu duas, bateu três, e ninguém o impedia, desse ímpeto, ela já caída, eu vou lá dar um arremate. Ele plantou-lhe um supapo, contra a cabeça, se tivesse batido contra o dedinho, Ah, não, só um dedinho, opa, você está machucando, você está promovendo dor em alguém?